Abertura 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 Olá a todos, muito boa tarde. Estamos em pleno coração da cidade, no pavilhão do Sporting Clube de Torres, onde decorre este sábado a gala Sport Gym do Sporting Clube de Torres, a terceira gala, connosco a Catarina e também a Vera, muito obrigado por estarem connosco. Está a decorrer uma aula neste momento, ainda bem que assim é. Vamos começar não pela ginástica, mas pela gala, concretamente, Catarina, nesta sua terceira edição, certamente que este é um evento que vos dá a vocês organização muito gozo fazer. Vamos falar como é que começou esta gala, como é que surgiu a gala da sua primeira edição e como é que chegámos até aos dias de hoje? Muito boa tarde, obrigado pela vossa entrevista que nos dá um alento muito grande. Como é que começou? Um clube quando tem ginástica é sempre, quer sempre mostrar a modalidade e qualquer clube tem um sarau gímnico, normalmente começa com as classes da casa, mas nós quisemos sempre mais e começámos logo a apostar no convite a outros clubes. Na minha opinião, a gala Sport Gym sempre teve boa reputação e vamos continuar. Queremos apostar numa gala diferente, não só uma gala de ginástica como o habitual, queremos apostar em coisas diferentes, surpreendentes, por isso mesmo este ano temos acrobacias aéreas, juntamos sempre a música ao vivo com os nossos esquemas de ginástica, que achamos também uma fusão interessante e tentamos sempre inovar, temos também bastantes esquemas inovadores e aí é um bocadinho essa a nossa essência, a nossa pretensa. O Sporting de Torres conseguiu, graças a estas novas instalações, também ter ginástica a sério. Não sei se fala a Vera, se fala a Catarina, pode ser a Vera. Conseguiu ter ginástica a sério e pelo que se vê aqui esta tarde tem muitos jovens praticantes. Certo, muito boa tarde a todos os ouvintes, portanto, a todos os espectadores. Nós efetivamente começámos com muito pouco, começámos há três anos e, como estão todos a ver, fazemos a prática neste ringue, com todo o som inerente por fora à atividade. Com treinos de hockey a decorrer aqui ao lado. Sim, é muito difícil, temos que montar e desmontar todos os dias, porque efetivamente o Sporting não tem um ginásio. Este ano, portanto, a grande, grande, grande inovação será, vamos passar para o mais fitness, aí teremos mesmo um ginásio e, claro, melhores condições de trabalho, certamente. Pensando numa competição, dar competição a estes jovens, também isso é importante? Certo. Logo no primeiro ano, derivada às instalações, não podemos apostar em grupos, trios pares a nível individual, portanto, dirigimos as classes para a competição por equipas. Fomos ao GIM4Life, no primeiro ano, arrecadámos uma menção prata e, depois, no ano seguinte, levámos duas equipas, também distintas, com a menção prata. Quantos jovens têm o Sporting de Torres, já, na ginástica? Estamos aproximadamente 80. 80 jovens. Hoje, aqui, neste treino, quantos estão? Cerca de 70. Divididos por várias classes? Três classes distintas, estão todos menos as baby, que são dos 3 aos 5 anos. Muito bem, voltando à gala, o que é que vamos poder ver na gala de sábado à noite, aqui neste pavilhão? Uma gala diferente do que é habitual, também, pelo que eu já sei. Sim, é uma gala diferente, pautamos por isso. Este ano temos uma grande afluência e é com muito orgulho que apresentamos uma gala com qualidade e diversidade. Vamos ter 17 clubes, com o Sporting Clube Torres, 18. São 25 esquemas, são 524 atletas, com 38 treinadores, mais a fadista Maria João Madeira, a banda Osga, do Carnaval de Torres Vedras, que vamos ter... São só surpresas, portanto. São só surpresas. Temos um esquema dedicado ao Carnaval de Torres Vedras, que trará outras surpresas e não só a banda Osga dos Bombeiros Voluntários. Temos, portanto, nesta gala 563 pessoas a fazer parte da... que vão participar, mesmo. Desde os 2 anos aos 60 anos. Portanto, vamos ter uma gala feita por pessoas de todas as idades para pessoas de todas as idades. Portanto, fazemos desde já o convite, queremos ter uma recheada, uma bancada recheada de contacto internacional. Ou seja... É difícil também ter lugar para todo o público que se espera neste sábado à noite. É verdade. Já cometi alguns lapses, já disse que a bancada do Sporting Clube Torres estive 500. Ontem recebeu um telefonema do presidente do clube a dizer que temos 740. Pronto, também já não está mal. Portanto, já é melhor do que nós pensávamos, mas esperamos ter sim de lutação esgotada. E é também esse o nosso objetivo, porque um ginasta, afinal de contas, gosta de fazer a sua modalidade e mostrar os seus dotes em frente de uma bancada cheia, que é muito melhor, acho eu. Quais são os clubes que vão estar representados? Então, são 17 clubes. O Núcleo de Artes Aéreas de Torres Vedras, desde já um agradecimento à professora Tatiana Nozes por trazer as suas ginastas de acrobacia aérea. O Ginásio Clube Português, o Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube Portugal, Sporting Clube Escolar Bombarralense, União Progressiva de Valcovo, Clube Ginástica da Almada, Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras, Ocam Clube da Lourinhã, Acromix Camarato Clube, Clube Oriental de Lisboa, Corações Valfigueira, Grupo Desportivo de Lousa, peço desculpa, não sei isto de corpo, portanto estou a usar uma cábula, Associação de Educação Física e Desporto de São Pedro do Sul, Centro Cultural e Recreativo de Alto Moinho, Sport Clube de São Joanense, Agrupamento de Escolas de Vozela e o nosso Sporting Clube. De norte a sul, Portugal vai estar representado no pavilhão do Sporting Torres no sábado à noite? Vai, sim senhor, vai estar muito bem representado e é um orgulho a resposta que tivemos dos clubes, porque afinal de contas somos uma gala com três edições, ou seja, um clube que ainda não tem visibilidade, ou a visibilidade que muitos outros têm a nível nacional, começámos há três anos e neste momento já temos uma gala com 530 atletas e é assim, é o exponencial da nossa ginástica representativa e que nos orgulha muito. Vera, dá-lhe muito prazer trabalhar com estas crianças. Sim, comecei muito cedo, já estive em vários concelhos, entretanto já estou aqui no concelho há cerca de 18 anos. Neste momento os pais de algumas atletas antigas que eu tinha impulsionaram-me realmente para vir para o Sporting e foi desde aí que começou a nossa história, não é? Um nascimento rápido, por aquilo que é melhor, um crescimento rápido. O nascimento poderá ter sido um pouco mais complicado. Sim. Mas o crescimento nota-se. Sim. De ano para ano temos mais ginastas, com mais qualidade. Certamente que nós temos, a nível de horas de prática, é muito ínfima, não é? Mas com este ginásio vai haver um acréscimo de grande qualidade. E vamos apostar em novas classes que aqui no concelho não têm representação. Falo da ginástica rítmica, que para o ano vai ser uma grande aposta do Sporting Clube Torres. E falo também de uma classe especial rapazes, composta só mesmo, só por rapazes. A ginástica acrobática está na moda em Portugal? Posso dizer assim? Sim, tem tido realmente uma certa visibilidade. Dita forças combinadas, a ginástica acrobática tem sido um ano após a última década. Temos conquistado muitos títulos a nível europeu e a nível de campeonatos do mundo por idades e não só. Campeonatos do mundo. Porque há os campeonatos do mundo em que não é por idades. Então aí, quando realmente é que se vê os atletas chassos, júniores e séniores, com mais capacidade. Os campeonatos do mundo e da Europa, pronto, quando é por idades, é mesmo pela idade deles. E já sei que já é muito bom, não é? Mas neste momento tem muita visibilidade de derivar também o Got Talent, não é? Já o ano passado a Acro da Maia foi o grande vencedor. E este ano estava representado também na final um par das gimnófrielas, do professor Marco, e portanto do GCP, da Ana Cardoso. O que é que estas meninas lhe pedem mais para fazer na ginástica? Chegam com ideias diferentes, inovadoras, todos os dias? Ou respondem à professora afirmativamente com tudo o que lhes pede para fazer? É assim. Eu e a Catarina temos em comum aquilo que pensamos que é a ginástica e a atitude como estar na ginástica. Nós temos, através dos nossos aquecimentos mesmo e através da nossa modalidade, deixamos sempre um espaço de criatividade. Elas criam os seus esquemas. Um dia é só os volantes é que treinam, fazem um esquema, outro dia é as bases que fazem um esquema. Também pedimos este ano a elas para escolher uma música e dessa música fazer uma coreografia para ensinar às colegas. Portanto, todas elas na competição têm capacidade de criar, daí ser uma mais-valia, até mesmo a forma como elas se entregam ao treino. É muito educativo, portanto, ser um ginasta hoje em dia? Sim, é bastante educativo. Dá responsabilidade também? Dá responsabilidade, organização, porque elas veem quanto é difícil, portanto, a escolha da música, quanto é difícil depois a escolha dos movimentos que se enquadram nessa música. Aliás, este ano, quando estivemos no campeonato Gym for Life, todos os juízes foram unânimes em dizer que a classe, a nível artístico, de expressão, tinha crescido, porque a coreografia este ano é muito mais exigente que a do ano passado. Vamos voltar à gala. Este ano também apostou na formação das atletas, não só a formação dentro do treino. Acho que é importante também nós proporcionarmos às atletas experiências diferentes. Acho que isso é importante porque a ginástica, no seu tradicional, não é a ginástica no tempo moderno. E nós, neste momento, tentamos muito trazer ao Sporting Clube de Torres a ginástica moderno. Nós, várias vezes, vamos treinar a outros clubes, com outros atletas, na presença de outros atletas. Também não estarem sempre no mesmo ambiente, ou seja, poder afrontar as suas capacidades físicas com as dos outros atletas, porque isso também as faz crescer, também as faz querer mais. Este ano também fomos ao Acro Gym Coimbra com 4 atletas, porque era a possibilidade que tínhamos. Fazer um workshop de coreografia com a coreógrafa Úrsula, exato, do Acro da Maia. Ou seja, elas tiveram a oportunidade de ter experiências teóricas, aprender como se faz uma coreografia. Portanto, nós temos atletas aqui que sabem também de coreografia, não somos só nós. E isso é importante também, ter formação teórica na área, acho que é importante. Vamos voltar à gala de sábado. Acredito eu que para realizar são necessários muitos apoios. São muito apoios. E queria também deixar... Vou primeiro agradecer a presença de algumas pessoas que é muito honrosa a sua vinda para nós. e quero também dizer e agradecer a presença do Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Ginástica, de Ginástica de Portugal, e o Presidente da Associação de Ginástica de Lisboa, que é com muita honra que o recebemos. E a Vereadora da Educação e da Atividade Física, a Dra. Laura Rodrigues, é com muito orgulho que os vamos receber na nossa mesa honrosa. Queremos agradecer também à Banda Osga, à professora Tatiana Nozes e à fadista Maria João Madeira, por colaborar connosco nesta gala que se pretende diferente. E claro que temos empresas que nos apoiam, até porque a ginástica e os eventos desportivos, não só a ginástica, mas todo o desporto, necessita muito de apoios, porque é escasso o valor monetário que temos para fazer um evento desta envergadura. Podemos aproveitar este espaço também para divulgar quem são esses apoios que permitem que esta gala se realize no sábado à noite. Exatamente. Então quero deixar um agradecimento muito especial à Idealton, à Upaçom, às Águas do Vimeiro, à Campotec, à Padaria do Moleiro, à Alta Roda, ao Jumbo, ao Cantinho da Isa, à Massi, à Trofe e Vedras, às Flores e Cores, ao Pãozinho da Avenida, ao Hotel Golfo Mar. Tenho um agradecimento muito especial à Cruz Vermelha. Na esta gala vamos ter a presença de três ou quatro socorristas que nos vão acompanhar, caso aconteça alguma coisa, esperamos que não, mas vamos ter essa prevenção. Vamos ter as urgências médicas, vamos ter a equipa médica da Cruz Vermelha presente na nossa gala, que é muito bom. Quero agradecer também ao Hotel Golfo Mar, não sei se já disse, mas vamos ter um sorteio de duas noites no Hotel Golfo Mar para duas pessoas que vai trazer todo o total angariado na revenda das rifas, a entrada é gratuita, mas vamos vender essas rifas com a ajuda do Hotel Golfo Mar e esse valor que vamos angariar será totalmente para comprarmos material gimnico, porque como vêem as nossas condições de treino são muito escassas, ao passar para o ginásio temos algum material, mas não temos o necessário ainda, portanto nunca chega e queremos continuar a lutar nesse sentido. Agradecer à Área de Europa, à Torres Vedras Web pela comunicação do evento, que é muito importante, hoje em dia e sempre, a comunicação é sempre importante, à Promo Torres, à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal de Torres Vedras, muito obrigado pelo apoio, esperemos que seja uma noite espetacular. Vera, para terminarmos, uma mensagem para não só as suas atletas, mas como também para quem nos está a ver e para os pais de futuros jovens que queiram ser atletas de ginástica, de preferência aqui, no Sporting de Torres. Certo, então é o seguinte, a ginástica não é uma modalidade fechada, portanto estamos à espera que jovens, rapazes, se inscrevam na ginástica, nota-se muito, não só a nível do Conselho, como a nível de Portugal, que há poucos rapazes e façam um desafio, venham experimentar a ginástica do Sporting de Torres, também às pessoas que não conhecem a ginástica do Sporting de Torres, que venham ver a nossa gala, porque realmente, efetivamente, como disse a Catarina, é uma gala bastante diferente das outras galas. Últimos agradecimentos, Catarina, e convite para que sábado à noite venham até ao Sporting de Torres. Então, último agradecimento, e não menos importante, aliás, para mim o mais importante, eu quero agradecer a todos os pais dos atletas que temos no Sporting de Torres, porque são incansáveis em tudo. A ginástica é muito exigente, a nível dos fatos, monetariamente tem que se investir algum dinheiro, a nível do apoio ao atleta, porque nem sempre somos bem-sucedidos, como em tudo na vida, mas na ginástica é muito físico e é muito importante a parte psicológica, que tem que ser os pais a fazer em casa, e os pais do Sporting de Torres são incansáveis. Na construção da gala, claro que precisamos de staff, e esse staff é feito precisamente dos pais, e eu quero deixar um agradecimento muito grande a todos os pais que nos apoiam e que nos têm ajudado, não só monetariamente, mas como com trabalho. E o convite que eu deixo, dia 3 de junho, o próximo sábado, às 21h, vos venham mais cedo porque vai ser preciso reservar o lugar, gala gimnica do Sporting de Torres, Sport Gym, promete ser uma noite inédita, com muitas surpresas, muita ginástica, e venham ver não só os atletas do Sporting, os atletas do Sporting Clube de Torres, como todos os clubes de Portugal inteiro, e deixamos um agradecimento também muito especial às nossas atletas, que dão tudo por esta gala e que nos ajudam a 100% a fazer desta gala uma gala inédita. Sim, sem elas não era possível realmente, nós tínhamos tido treinos extra, fora mesmo das nossas instalações, porque nós não temos horas para treinar aqui, porque há outras modalidades, e os pais têm sido incansáveis e elas também. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esta conversa, vamos ficar com mais alguns minutos desta aula de preparação do Sport Gym, a gala de sábado à noite, aqui no Sporting Clube de Torres. Muito obrigado pela sua companhia neste final de tarde. Obrigado. 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 Obrigado por assistir.